O Senhor continua operando maravilhas, você é que não está enxergando. Este eu sei, foi o tema de ontem, e a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando, hoje, 7 horas da noite, minha live, como lidar com filhos, adolescentes, não perca, não perca. E amanhã, se tudo der certo, amanhã, 7 horas, 6 horas da noite, vamos soltar um vídeo sobre a série da Netflix, Jeff Dahmer. Eu vou recomendar que você não assista a série, mas é interessante conhecer a história dele. E tem um detalhe que muitas pessoas não estão dizendo. Ele, numa entrevista, ele conta o que o motivou a fazer o que ele fez. E não tem muito a ver com a resposta que os psicólogos estão dando, não. Então assista, vai ser muito legal. Vamos lá, Salmo 40. O que o Senhor está operando maravilhas, você é que não está enxergando. Vamos lá, Salmo 40, versículo 5. Senhor, meu Deus, muitas são as maravilhas que tens operado e os teus propósitos para conosco. Não há ninguém que se possa comparar a ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. São muitas as maravilhas que o Senhor tem operado. Aqui, ele não especifica, ele está falando de tudo, todo tipo de maravilha. Deus tem operado muitas maravilhas na vida do povo de Deus. Essa é a regra. Sempre foi assim, continua sendo hoje, exatamente agora. Mas muitas vezes as pessoas não veem isso. Eu vou dar hoje um exemplo, um exemplo de como que as pessoas, os crentes, inúmeras vezes, estão cegos para o agir de Deus nas suas vidas. Um exemplo simples. Você pode aumentar esse exemplo e aplicar para tantas coisas. Vocês já viram na internet o vídeo de um menino que ele é daltônico? O daltônico tem dificuldade para identificar as cores, principalmente vermelho, verde, tudo para ele é cinza. Vocês já viram um videozinho? É um professor que dá para ele, numa sala de aula, um óculos especial para que ele consiga enxergar as cores. Quando ele coloca os óculos, as crianças ao lado riem. Ele se segura um pouco, você vê que ele está se segurando. Aí ele não aguenta. Ele começa a chorar. Por quê? Simplesmente porque ele viu o vermelho. Simplesmente porque ele viu o verde. Que coisa. Por que os outros riam? Por que os outros não entenderam que aquele era um momento solene? Por quê? Porque eles estão tão acostumados a ver o vermelho, o verde, que não enxergam mais. São cegos. São cegos de olhos abertos. Infelizmente, essa é uma tendência humana. Nós enxergamos tanto algo, vemos tanto, que acabamos nos tornando cegos para aquilo. Pode ser uma linda paisagem. Pode ser um lindo quadro que você tem na sua casa. Você vê tanto que chega um momento que você não enxerga mais. Pode ser os seus filhos, a sua família, a sua igreja. É impressionante como, por exemplo, você vai em cidade de praia. É uma... Praia, meu Deus, né? Praia é a coisa mais linda que existe. Eu amo praia. E muitas pessoas que moram ali, hum, hum, não dão tanta bola. Por quê? Vêm tanto todos os dias que se acostumam. E aí se tornam cegos. Se tornam cegos. Essa é a tendência humana. Eu lembro quando eu fui sair de casa com 19 anos pra ir estudar, fazer seminário. Nossa, meu irmão chorava, chorava, chorava. Eu falei, rapaz, o menino gosta de mim? Muitas e muitas vezes nós somos assim. Só quando perdemos é que, então, entendemos que aquilo que a gente tinha era algo grandioso. Como, então, o que a gente faz pra voltar a enxergar o que está na nossa cara? E, porque essa perspectiva, sabe, de se deslumbrar, como aquele menino. Você não consegue se deslumbrar? Aquele menino que ele viu verde pela primeira vez, ficou deslumbrado, emocionado. Você não consegue ficar mais deslumbrado? Não consegue? Isso é fundamental pra que você tenha uma vida feliz, motivada. É você levantar de manhã deslumbrado com a existência, com o privilégio de estar de pé mais um dia. Quanto que isso é fonte de força pra você. Os salmistas, inúmeras vezes eles são assim, deslumbrados. Lembra? É que você tá lendo ali, né? Você, às vezes, não percebe a emoção que tá ali, mas tem emoção ali. Não é assim, ó. Ah, quando eu contemplo os céus, obra das suas mãos. Não, não, não. É assim, ó. Ó Deus, quando eu contemplo as obras das suas mãos, Eu vejo o Senhor na natureza. O Senhor que fez a natureza. Tá vendo? Ele tá deslumbrado. Várias e várias vezes os salmistas estão deslumbrados. É isso que você precisa. Ficar deslumbrado com a vida. Mas por que muitas vezes nós não estamos deslumbrados? Estamos cegos para coisas deslumbrantes. Por que nosso pecado, nossa incredulidade? Como voltar, então, a enxergar as muitas maravilhas que o Senhor tem operado nas nossas vidas? Como? Graça. Graça. O que significa graça? Graça é a doutrina cristã que é única, não existe em nenhuma outra religião do mundo, que anuncia que pecadores podem ser salvos. Traidores como Pedro, homicidas como Davi, adúlteros como Davi, perseguidores da igreja como Paulo, prostitutas, possivelmente, como Maria Madalena, traidores como Pedro, Tiago, João. O Evangelho é o anúncio para o pecador. A boa notícia de que o pecador pode ser salvo ao crer em Cristo Jesus, será salvo ao crer em Cristo Jesus. Nesse sentido, isso é graça. A graça, então, é o favor imerecido. Nós não merecíamos, mas fomos salvos. Isso é graça. A partir daí, então, um crente, ele olha toda a sua vida como estar no lucro. Ele está no lucro. Por quê? Porque, ao se ver como pecador, ele entende que ele não merece nada. O que ele recebeu foi favor imerecido. Ele não merecia nem a salvação, nem nada. Nada. Ele não merecia nada. É assim que o crente vive. E, por isso, ele fica deslumbrado com tudo. Tudo para ele é motivo de deslumbre. Por quê? Tudo para ele é graça. É mais ou menos assim, ó. Pense em alguém sofreu um ataque cardíaco. A pessoa está para morrer. E aí, ela tem uma convicção que ela vai morrer. E ela não morre. E o médico dá a ela mais 10 anos de vida. Olha, agora você vai ter mais 10 anos de vida aí. Mais 20 anos, talvez. Esse cara quase morreu. Ele vê de maneira diferente a existência, não vê? a perspectiva dele é diferente. Ele vê tudo agora como se ele visse como a lente de aumento. Tudo ganha cor, ganha tamanho. Por quê? Porque ele quase perdeu. Nós não precisamos disso. A gente precisa da graça para ver tudo com lente de aumento e falar nossa, que grandioso. Que grandioso. A graça faz isso. Nós não merecíamos nada, nós estávamos condenados, mas Deus nos amou de tal maneira, nos redimiu e hoje estamos de pé. Então, tudo para nós é estar no lucro, a gente está no lucro. Por quê? Porque a gente estava em dívida com Deus. Então, tudo que Deus nos dá é graça. Se a gente pode enxergar, é graça. Se a gente pode correr, é graça. Eu estou com 40 anos. Antes eu podia correr jogando bola, agora acho que eu não posso mais. Apesar de ter acabado de operar, não sei se eu vou querer jogar, não vou machucar de novo aí. Mas, é graça. Eu não posso mais jogar, eu ando de bicicleta, eu corro. Tudo a gente vê como graça. Por quê? Porque nós não somos dignos de coisa alguma. Sabe então como você volta a enxergar com o coração quebrantado, cheio de gratidão a Deus. Sim, a gratidão a Deus é a maneira de você enxergar as coisas como elas são, deslumbrantes. A natureza é deslumbrante. Hoje me mandaram, me mandaram, eu vi uma imagem no Japão. Um lago, um lago e ao lado várias e várias árvores. Eu não entendo muito de árvore, da cor roxa. Se alguém é do Japão aí, me ajude aí nos comentários. Eu bati o olho, do nada já, eu fiquei emocionado. Falei, gente! É isso. Gratidão a Deus. Gratidão a Deus faz com que a gente enxergue tudo como graça. Até nossos sofrimentos. Até. Até os nossos sofrimentos, porque nós vemos graça neles. Vemos Deus usando os sofrimentos para o nosso bem. Para nos levar ao arrependimento, para nos moldar. grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas. Não vou falar da maior de todas, não? De que nós estávamos perdidos. Lembra do Samaritano? O foco ali, eu sei, era outro, mas a história do bom Samaritano, um rapaz, um judeu, estava viajando e ele foi assaltado e deixado como semi-morto. nós somos aquele lá, semi-mortos no caminho. E aí veio um Samaritano que por todos era rejeitado. Como o nosso Senhor, ele nos levantou, nos colocou em seus ombros, nos levou à hospedaria, nos tratou e tem nos tratado. Nós, eu gosto sempre de pensar assim, que a fé cristã é mais ou menos assim, indiferentemente das outras religiões. Nas outras religiões, os deuses te salvam, mas você tem que dar uma ajudinha. Eles, no máximo, fazem assim, você está lá no fundo do poço e ele joga uma corda para você. E aí, você tem que pegar essa corda e sair. A fé cristã não é assim, não. A figura da fé cristã é outra. Você está lá no fundo do poço, com as suas duas pernas quebradas, desacordado e a ponto de submergir a água subir a sua cabeça. O que Cristo fez? Ele desceu e nos salvou de maneira completa. Nós não fizemos nada, ele fez tudo. É assim que a fé cristã anuncia a nossa salvação e que nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Você porta doente, sem um real no bolso, sem família, sofrendo horrores, você pode dizer como salmista, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas. Vamos agradecer? Ó Deus, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Bem dizemos o teu santo nome. Louvamos o Senhor por tudo o que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Guia as nossas vidas, Pai. Guia, Senhor, as nossas vidas. Ó Deus, vivo e todo poderoso, ajude-nos a cada manhã. Seja conosco, Deus, vivo e todo poderoso, seja conosco. Ó Deus, dá-nos um coração grato para que possamos abrir os nossos olhos e ver as maravilhas que estão na nossa cara. E a maior maravilha de todas, que nós estamos em Cristo Jesus. e estamos sendo preparados para a eternidade. Abençoa o nosso dia, guarda as nossas vidas mais uma vez em nome de Jesus. Então, hoje, sete horas da noite, live. Como lidar com filhos adolescentes. Amanhã, meu comentário sobre a série Jeff Damer. Por que ele fez aquilo? Ele mesmo disse. Você vai se surpreender, tem a ver com Jesus aí, tá? Por que ele fez aquilo? E eu vou te recomendar, não assista a série. Deus abençoe, até amanhã. Quer dizer, até a noite, né? Vocês vão assistir? Até a noite. E até amanhã. Deus abençoe, gente.